Por volta das 4 horas da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao bairro José Operário, em Coronel Vivida, para atender esta ocorrência de incêndio. Quando os militares chegaram à casa, já estava totalmente consumida pelas chamas. De acordo com os bombeiros, o trabalho foi para conter o avanço das chamas na residência vizinha, que já estava sendo atingida. Ninguém da família moradora da casa que pegou fogo sofreu algum ferimento. Mas, infelizmente, perderam todos os seus pertences, pois a casa queimou totalmente. Quem quiser ajudar a família que perdeu tudo neste incêndio, pode contribuir ligando no número 469-9941-4056.